Ela dançava assim, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão E levantava as mãos, vou dar birote, vou dar birote Mas quando eu cheguei na frente dela ficou assustada Fui bem no seu ouvido, sussurrei baixinho, safada, safada Por que você maltrata esse meu coração? Não sabe que sou eu, que sou seu safadão Que puxa o teu cabelo, te pega o jeito, safada, safada Me deixa preocupado, pensando besteira, mas não dou mole não, eu não tô de bobeira De tentar me enganar, eu te coloco algema, safada, safada Onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda